Joel, capítulo 1 A mensagem do Eterno a Joel, filho de Petuel Atenção anciãos estadistas, ouçam atentamente todos Sejam vocês quem forem, não importa onde estejam Vocês alguma vez já ouviram algo parecido? Algo assim alguma vez já aconteceu? Não se esqueçam de contar aos seus filhos E seus filhos contem aos filhos deles E estes a seus filhos Que esta mensagem não seja esquecida jamais O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu O que o gafanhoto devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu Despertem da sua bebedice, bêbados Acordem para a realidade e chorem Seu estoque de bebida acabou Vocês estão em fase de abstinência, gostem ou não Meu país está sendo invadido por um exército invencível Incontável Dentes de leão, garras de tigre Ele arruinou meu vinhedo Arrasou meus pomares, arrasou o país O cenário virou uma terra devastada Chorem como a virgem vestida de preto, lamentando a perda do noivo Sem cereais ou uvas, o culto cessou no santuário do eterno Os sacerdotes estão perdidos Os ministros do eterno não sabem o que fazer Os campos não produzem mais Até o solo chora Os campos de trigo estão sem vida Os vinhedos secaram O azeite de oliva se foi Lavradores desesperem-se Cultivadores de uvas torçam as mãos Lamentem a perda do trigo e da cevada Não há colheitas Os vinhedos secaram As figueiras mirraram As romanzeiras, as palmeiras, as macieiras Tudo virou lenha E a alegria secou e definhou no coração do povo E também vocês, sacerdotes Ponham sua vestimenta e juntem-se ao clamor Vocês que conduzem o povo na adoração Conduzam-nos no lamento Passem a noite vestidos de pano de saco Vocês, servos do meu Deus Não acontece nada no lugar da adoração Não há ofertas nem orações Nada Proclamem um jejum Convoquem um encontro especial Reúnam os líderes Tragam todos do país inteiro Levem-nos ao santuário do eterno Para que orem com fervor ao eterno Que dia Dia de julgamento O dia do juízo do eterno chegou O Deus forte chegou A situação é muito grave A comida é só uma lembrança na nossa mesa Como também a alegria e o cântico no santuário de Deus As sementes no campo estão mortas Os estábulos estão desertos E os celeiros abandonados Quem precisa deles? Não houve colheita Os animais gemem E como gemem O gado perambula por aí sem rumo Não há comida para os animais Nem as ovelhas acham o que comer Ó eterno Eu oro e clamo a ti Os campos estão queimando O país é uma bacia de pó E os incêndios na floresta e nas campinas estão fora de controle Os animais selvagens morrendo de sede olham para ti Esperando água Nascentes e ribeiros secaram O país todo está queimando O país todo está queimando